Pra nós aqui é só melhoria, seu motor mano é visão Selecionou, foi outros mano pra ficar lá na questão Papo disso a crescer, e a mana vai descer Porque na vida que nós leva, tudo pode acontecer E na parada certa, sou criado aqui Mas pois eu vi muito bagulho, foi desde pequenino E tem a principal, pra eles é normal Balearo foi morador, isso pra nós não tá legal E na vida bandida, pode até chegar Mas pra chegar onde nós tá, muita luta vai rolar Porque já é de mó tempão que nós, conexão Que tá do lado, BZG faz união Tem papo até de águia, tudo tampou do nada Mas quanto o man ele pensou, nós já sumiu do nada Só tem menor bandido, DN tá comigo E quanto o man ele pensar Mas mano, essa tal vida bandida Mano, bagulho é doidão Mas nós só vale o que nós é É de mó tempão E se nós sim, aperta a mão Já fala que nós tá rendendo Por isso que eu tô dizendo E só mano da vida Quem tenta se complica Tu tá ligado que soma Cê vem de lá da vila Já menosão na vida Mas a favela tá lazer Mas a favela tá lazer Tá lazer, tá lazer Quem vem de fora Vem curtir daqui Não quer mais sair Patricinha Vem lá de fora Pra poder se divertir Mas a favela tá lazer Mas a favela tá lazer Tá lazer, tá lazer Quem vem de fora Vem curtir daqui Não quer mais sair Patricinha Vem lá de fora Pra poder se divertir Mas nós aqui é só melhoria Seu motor, mano É visão Selecionou Foi outros, mano Pra ficar lá na questão Esse é o GD Magnífico